14 jogadores. São eles, goleiros, Jean Wolverine, Rian e Lucas, fixos, Marquinhos e André Luiz, Alas, Bruninho, Mazeto, João Lucas, Luanzinho, Xande, Filipinho, Diego e Joãozinho, pivôs, Rodrigo e Léo, técnico Paulinho Cardoso. Os nomes foram apresentados em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira. O goleiro Jean Wolverine representou os jogadores durante a coletiva e falou sobre a sua chegada no Pato Futsal. Um momento especial na minha carreira, até porque eu sou paranense, joguei muito tempo contra o Pato e hoje eu estou vestindo essa camisa. Espero dar bons frutos, espero retribuir todo o carinho e tudo que a cidade e os torcedores estão fazendo por mim. O técnico Paulinho Cardoso explicou que os trabalhos já iniciaram com o elenco. Nós já estamos há uma semana já, né? E você sabe que sem a liberação do cardiológico não tem como fazermos atividade em quadra, né? Então o cardiológico foi marcado para sexta pela manhã, sexta-tarde já estaremos na quadra. O time está formado com 14 jogadores. Para o técnico, neste momento, o suficiente. No contexto que nós formamos a equipe, foi um contexto onde os atletas já estavam contratados. Então nós tivemos que fazer uma pesquisa muito grande, porque a maioria dos atletas nem nós conhecíamos totalmente. Nós pedimos informações da China, Tailândia, foi por um monte de situações, os treinadores amigos, né? E foi assim que a gente compôs essa equipe. O Pato está confirmado na Liga Nacional e Paranaense Série Ouro. Mais tarde, o time chegou no auditório do Largo da Liberdade para uma conversa com o técnico e as demais atividades. Tchau, tchau.